No último sábado, morreram 750 pessoas de covid-19. Só no ano de 2019, morreram 787 pessoas de H1N1. 750 de covid em um dia, 787 de H1N1 em um ano. E há pessoas que querem comparar a letalidade disso, que querem dizer que não é tão grave, que desdenham de tudo isso. Há aqueles que apresentam aqueles fake news com números que querem te enganar. E a prevenção? Há pessoas que desincentivam a prevenção? Você conhece gente assim, que faz vista grossa para tudo isso e acha que é normal? Infelizmente, eu conheço vários. A começar, lamentavelmente, pelo presidente da república, que está nos decepcionando nesta questão. Se a equipe econômica em vários momentos foi boa, o Ministério da Justiça até Sérgio Moro tinha ido bem, nessa questão pontual do coronavírus é lamentável. Até mais.